Pra onde agora? Eu não sei. Como assim? Esse é o prédio certo, mas... Eu nunca vim pra essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tá. Bom, vamos ver como a gente faz pra descer. Meu ouvido tá dormindo. Se isso é o pior, a gente deu a maior sorte. E se não foi sorte? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo rezando. É, mas eu não creio. Se é pra morrer, eu vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só... Precisava aliviar o peso um pouco. E aí, eu vou sair de novo. Eu já estou aqui para cá. Eu vou tirar a minha mão. Eu vou tirar a minha mão. E aí, eu vou tirar a minha mão. Eu vou tirar a minha mão. Vamos lá. Vamos lá. É só um corpo. É dos seus? Não. Dá uma olhada nas roupas. Aqui. Tá escuro lá embaixo. Já saquei como é. Tinha ordens pra esvaziar o lugar todo. Lá tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo. Eu não sei dizer. Esporos. Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente tava fugindo. Vou ver o que dá pra arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então reza pra eu não morrer. Tá bom. Máscara. Máscara. Puta merda. Puta merda. Esse prédio já era. Merda. Só fica aí em cima, tá? Tá. 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 Eu devo estar louca. Até que enfim. Pode ser matar, mas não estraga a máscara. Trouxa. Tchau. 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 Opa. Tá boa. Tá. Vamos achar o leve. Caralho! Caralho! No! Pronto? Acabou. Tomara. Merda, merda, merda. Toma aí um presente. Espera aí. A gente está demorando muito. Não dá pra ir mais rápido. Se a gente morrer, sua irmã tá ferrada. Pronto. A gente consegue. Achou um jeito de descer? Não. Abby, e aquilo ali? Aqui. Aquilo é uma mangueira? Leve. Joga aquilo pra baixo. Já vai. Vou descer. Cuidado. Calma. Você consegue. Aqui. 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 E agora? Me segue Que a corrente esteja calma Meu Deus Puta merda Aquela coisa estava crescendo na parede Agora não está mais Odeio demônios Nem me fala Quantos andares a gente ainda tem que descer Não sei O prédio é grande Não sei 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem aí, Lev? E você? Sinceramente, não tô no meu melhor dia. Não tô no meu melhor dia. Não tô no meu melhor dia. Puta merda. Tem demônios juneis. Oh, continua procurando uma saída. Não tô no meu melhor dia. Tem demônios juneis. Atirei. Atirei. Não! A CIDADE NO BRASIL 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 Pode tirar a máscara. Vou. O hospital. É bem ali. Conseguimos. É mesmo. Tá vendo aquele elevador? É por ali que a gente teria passado. Nenhum infectado. Maneiro, Lev. Melhor não contar aos outros o que aconteceu. Eu não quero a Yara preocupada. Você é um bom irmão. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se arrepende de raspar a cabeça? Não devemos ter arrependimentos na vida. Lev. Eu devia... era ter fugido. Aí? A Yara não teria se metido nessa. Ela estaria em casa cuidando da nossa mãe. A sua mãe precisa de cuidados? É a nossa mãe. É o nosso dever. Ela estaria em casa. Vamos lá. 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 Ainda estão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? Certeza. Ainda tem muitos andares pra gente ver. Ah, boa sorte. E aí? Me dá as mãos. Me dá as mãos. Me dá as mãos. Me dá as mãos. Nora. Ainda não tem as mãos. Isaac, bravo com você. Encontrou o Owen no aquário? Conversei com o Manny. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que está tratando ele? Amel, a gente não tem muito tempo. Jesus, já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. O que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... a coisa está feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Síndrome compartimental. Merda. Uhum. A sorte é que ele namora uma médica. Amel está bem? Está sim. Ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Não. Nora? Estão indo para onde? Pegar a Abby. O barco está pronto para ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco está bem cheio. Pai, eu não quero passar o dia todo aqui. Está bom. Valeu. Já foram. E você está bem? Sempre. O Manny está muito preocupado com você. Ele sabe que eu estou aqui? Vai saber logo, aposto. Então, qual o plano do Owen depois que a Mel... Aguenta aí. Tudo limpo. Tá. Então, Qual o plano do Owen quando a Mel tirar aquele braço? É... Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pai, eu estou morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. Perfeito. A gente nem tocou nessa área por um motivo. O epicentro da cidade toda foi aqui. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai estar uma floresta lá dentro. Beleza. E aí? Logo seja sua sobrevivência E rápida a minha morte Te vejo lá na base Em breve, tomara Sim